Seguinte, pessoal, fase 1. A gente vai entrar e desativar a superar. A gente tá chique no último. Tá legal. Insere você a sequência que eu vou até o banheiro. Sim, senhor. Temos que pegar aquele cartão. Vai, Courtney. Pega o cartão. Tem alguma coisa atrapalhando. Chuck, o que tá acontecendo aí embaixo? Tem uma divisória. Se a gente tentar do outro lado. Calma, segura. Finge que tá fazendo xixi. Ah, não. Ele tá indo. Chuck, pega o cartão. Que que é que tá consegui? Consegui! Ah! 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 Ahhhhh! Ahhhhh! Have the showlessed! Boop! Oh!